E aí galera, salve! Bora pra mais uma aqui, hoje at-dogs. Acho que eu vou fazer a DLC, que eu não joguei ainda, que o jogo já terminei. Deixa eu ver aqui como tá, a 30%, a campanha tá completa. Essa DLC eu nunca joguei também. Mas eu imagino que seja bem legal essa DLC, né? Vamos ver aqui, conteúdo adicional. Vamos ver o que tem, tem um sensor PES, eu acho que deve estar tudo, tudo deve estar instalado aí. Tudo tá adquirido mesmo. Vamos jogar essa daqui ó, Bad Blood. Seja seu PES, Conspiracy, IPEC, Acesse, Granted, sei lá. Ah, tá aqui ó. Pode ver que não tem continue, porque eu ainda não joguei ela. Eu espero que seja boa, né? Tem que ser. Tem que ser. E aí, vai lá bastante. E aí, vai lá bastante. E aí, vai lá bastante. Aí, já era. O Ubisoft apresenta... O Ubisoft apresenta... 4 dores, Bledg, 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 sei lá, Bledg? O que está fazendo aqui? Ei, esse café é meu, porra! Calma, 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 relaxem. Primeiro, isso é qualquer coisa, menos café. E segundo, estou aqui porque a diretoria me contratou para rodar um teste de penetração no sistema. Bom trabalho, pessoal. Vocês passaram. Ah, é? Ray, Ray, é o Tobias. Ah, é, está tudo em cima aqui. Certo, vou falar para eles. Ela quer que eu dê uma olhada nos roteadores também. Nós precisamos conversar. Eu acho que tem alguém me vigiando. Tá. Tá certo, deixa comigo. Valeu, tchau. Esses burocratas, o que fazer? Atirado, menino. Ei! Ei! Ah! É, a segurança vacilou. Ah, eu pensei que jogava com ele. É, parece que não tem nada. É, parece que não tem nada. É, parece que não tem nada. Me pegava demais. Tentar uma pergunta. Se inscreva lá, tem nada. Escutiu. A espalha vai. Eu vou descer para você. A espalha vai. É, parece que a espalha vai. Droga, trancado Vou ter que achar um sistema vulnerável pra já Então vamos invadir Será que ele se travou aqui? Opa Ah, tá de costa O outro subiu a escada, né? Se eu não me engano Ah, tem uns baratinhos aqui Peças eletrônicas Uma espiada aqui em cima Antes de subir Aqui, vou trancar a sala É, só dá pra espiar até aqui Então bora Se eu for esperto Consigo prender alguns desses idiotas em seus escritórios Vou perfilar aquele cara pra ele ficar marcado Tá, marcou Tem munição aqui, ó Opa Camerazinha Será que eu consigo sair sem de mim, né? Opa, tem outra ali Já tá até perfilado aí Eu vou ver a câmera dele Fica de olho no corredor Eu vou olhar no escritório Beleza Vai com Deus Vai com Deus Tá olhando onde eu tô Tem mais um lá no fundo É bom sempre dar uma olhada Uma varredura no local Antes de acessar ele Porque você consegue marcar, né? Todos os inimigos Acho que eu vou pegar aquele primeiro Depois eu vou pegar aqueles dois Ah, dá pra sair por aqui Deixa eu ver se eles vão Alguém me riu Puta merda, é o Raymond coming Ah, que droga Poxa, poxa, poxa Nossa, que bugada nervosa Olha É Cortaram a energia dos elevadores Talvez quisessem me prender em um Alguém verifica o elevador Rápido Invadir Droga, tem alguma convenção de segurança na cidade? Nunca vi tantos guardas O que tá rolando? É, tá embaçada aqui mesmo Tem guarda pra todo lado, mano? É, bem Eu vou sair dessa sala É, tem que abrir o elevador Pra ele sair Pô, essa portinha que eu tô mesmo Acho que dá pra sair Se eu sair aqui, ele me pega agora Acho que agora dá Espere ele em mim Bingo Ah, o outro viu ali, ele caiu Tem um dinheiro ali, mas é complicado pegar ali Agacha, agacha Me viu Me viu Eu não queria matar ninguém, né? Mas... Eu obrigada Ui! Sai daí, sai daí! Nossa, meu! Eu não quis sair da coluna! De novo! O que tá rolando de novo? Aqui? É isso que estão alegando. Só bem, meu pai trabalhava com esse cara. Disse que ele era grosseiro, mas depois que você conhece, vê que é só um grande. É, bem, seu pai provavelmente nunca viu um dos mobs do cara. Dá pra me explodir os caras aqui, mas eu acho que vai ficar mais tenso se eu fizer isso. Vou tentar passar no silêncio, no stealth. Ai, eu não abri a porta. Agora não dá pra sair, tem que esperar ele sair dali. Se eu abrir o elevador, será que alguém entra lá dentro? Ele viu o elevador aberto. Se ele entrar, eu fecho ele. Não, ele não vai entrar. Não, ele não vai entrar. Tenho melhores coisas pra fazer. Vou ter um alerta. Não sei o elevador. Fique de olho. Eu vou ter um quarto também. O que foi! Atenção! E eu não vou ser visto com a outra vez. Agacha, pô! Eu tenho que subir, então eu tenho que subir cada escada, eu acho. Eu acho melhor deixar essa porta destrancada. Ah, já está estrancada. Quase viveu. O que eu pego primeiro? Da esquerda ou da direita? Tá vindo outro, nossa! Ah! Ah, já que eu estou por lá. É melhor. Ah! 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 merda! Tchau! Acho que agora foi todos. Acabou a música. Elevador não dá pra usar mesmo. Deixa eu pegar uma dessa escada também, né? Aí! Vou pegar mais uma. Deixa eu ver quantas tem aqui embaixo. Tem bastante aqui embaixo. Tem uma aqui. É praticamente a mesma que eu já tava. Ah, não! Tem mais um espaço aí, tem que pegar mais uma. Tem em cima. Volta aqui. E aqui. Acho que é só essas mesmo. Ainda bem que eu peguei as armas antes, porque a porta fechou. Não dá pra pegar depois. Atrair. Vamos hackear aqui o computador. Tem um baratinho em cima do sofá piscando. Ainda bem que eu peguei os quebra-cabeça. Só que do Watch Dogs é facinho. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Foi mal aí, amigo. Aqui a base? Cheguei. Querida, cheguei. E por onde entra? A porta não abre. Deve ser do outro lado. Primeira regra de sobrevivência. Sempre pela porta dos fundos. Ou era. Certo, Tibone. Nunca fazer uma cópia da chave. Ative o sistema de segurança. Lá embaixo. Você não é bonito. Não é cômodo. E certamente não é um lar. Mas esteve comigo quando eu precisei, amor. É, no jogo principal eu nunca tinha visto este lugar aqui. Ative o titular. Falante. Preciso acordar meus cães de guarda. Se isso fosse feito, seria bom fazer-te pronto. ... Tenho que queimar estes discos rígidos pela manhã. Nunca usei Acho que é melhor ser um paranoico frustrado Do que um paranoico morto Última noite na toca do coelho Eu devia dormir um pouco Eu só te quero jogar aqui Não Não, eu não vou te atender Não, vai se fuder, sai fora É melhor se atender Beleza, beleza Faz dez anos, Freewer, caralho Ray É melhor que isso seja bom Ray, mande a polícia Não, espera Não mande a polícia Eles podem estar nisso Pode me encontrar Acalme-se Esse é mais um dos seus episódios? Meus episódios? Ray, eles vão me matar Você está me entendendo? Eles quem? Eu não sei Eles me acertaram com alguma coisa Eu devo ter desmaiado Eu acho que eu estou no porta-malas Com certeza é um porta-malas, Ray Pode me rastrear? Não muito bem Seu sinal de GPS está sendo cortado Claro Estão bloqueando Isso é mal Foi mal consertado Porra Beleza Estou a caminho Parece que Freewer está em perigo de verdade Mas se eu vou sair de Chicago Tem que ser agora Porra Não posso deixá-lo Ray, minha bateria está acabando Você tem que se apressar Calma, porra Vê se acha o trinco que abre o porta-malas Se for um carro mais novo, ele tem um Não, nada Certo Sabemos que você está num carro velho É um começo Carro velho? Não é um começo Talvez tenha Deixa eu marcar Onde está vindo o sinal dele Ué, não marca no mapa Ué, não aparece no mapa Não tirado o trinco do porta-malas Tem alguma ferramenta aí com você? Procura por um compartimento Deve ter um macaco nele É É, tem um macaco Você acha que eu posso abrir a porta com isso? Essa é a ideia Mas não queremos que eles escutem ela abrir Então quero que você bata muito quando isso acontecer Grite também Parece que o carro está em movimento Certo Aí vai Ei, me tirem daqui Socorro, socorro Parou Abriu Funcionou Abra um pouco a porta Me diga o que vê Eu vejo Trabalhadores de construção Na estrada Aqui é Chicago Pode ser qualquer lugar Oh, cones de tráfego Eu vejo um monte de cones Cone? Cone? Merda de cones Prédios, Fruer Negócios O que mais você vê? Oh, aquilo Não Não sei o que é aquilo Vamos lá, cara Tem um prédio de apartamentos meio demolido Parece um condomínio de moradia popular Parece que você está nos wards Bom, Fruer O que mais? Só um monte de prédios, Ray Eles dizem alguma coisa? Não consigo ver Espera Mais cones O que mais? Ray, o meu celular está quase morto Anda Sai? Vai estar chegando Chegando antes da bateria acabar Peguei um carro muito lento Deve ter pegado um carro menor Uh, tá por aqui Acho que é uma coisa besteira Vou botar pra vista Acho que é água É água Acho que foi Deve ter pegado E aí Tem água E aí Tem água Ah, eu acho que tem muita distância, mas... Tá acabando o tempo. Ele tá lá na ponte. A minha bateria já era, Ray. Ela vai desligar a qualquer minuto. Tobias. Tobias! Merda! É, não deu. Ray, minha bateria tá acabando. Você tem que se apressar. Calma, porra! Vê se acha o trinco que abre o porta-malas. Se for um carro mais novo, ele tem um. Ah, não, nada. Certo. Sabemos que você tá num carro velho. É um começo. Carro velho? Não é um começo. Talvez tenham tirado o trinco do porta-malas. Tem alguma ferramenta aí com você? Procura por um compartimento. Deve ter um macaco nele. É. É, tem um macaco. Você acha que eu posso abrir a porta com isso? Essa é a ideia. Mas não queremos que eles escutem ela abrir. Então quero que você bata muito quando isso acontecer. Grite também. Certo. Aí vai. Ei! Me tirem daqui! Socorro! Socorro! Abriu! Funcionou! Abra um pouco a porta. Me diga o que vê. Eu vejo trabalhadores de construção na estrada. Aqui é Chicago. Pode ser qualquer lugar. Oh! Cone de tráfego. Eu vejo um monte de cones. Cone? 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 Merda de cones. Prédios, Frewer. Negócios. O que mais você vê? Oh! Aquilo... Não... Eu não sei o que é aquilo. Vamos lá, cara. Tem um prédio de apartamentos meio demolido. Parece um condomínio de moradia popular. Parece que você está nos wards. Bom, Frewer, o que mais? Só um monte de prédios, Ray. Eles dizem alguma coisa? Não consigo ver! Ah! Espera! Mais cones! Ray, o meu celular está quase morto. Anda! Esse carro está bem melhor do que aquele granal. Você vai descer. Não é bem melhor de que aquele granal. Eu estou caindo. Está aí. É uma fonte. O que é isso? 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 Mi tira daqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá então. Campanha, sinal fraco. Só tem isso por enquanto, né? Tem que ligar pra ela antes de entrar. Tem que ligar pra ela antes de entrar. Parece que são três atos. Parece que são três atos. Mas achei muito bacana mesmo. Só tem que ligar pra ela antes de entrar. Tchau, tchau. 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 Sheila, estou no lugar e prestes a entrar. Certo, cuide-se lá dentro. Esses caras estão conectados. Se não estivessem, sabe que eu os teria atrás das grades a esta altura. Alguém está me deixando de mãos atadas. O que quer dizer que eles têm amigos conectados. O que quer dizer que... O que eles têm o melhor que a grana pode comprar. Eu conto com isso. Tá se achando? Estou te mandando todas as informações que coletei sobre eles para você saber no que está se metendo. Obrigado, detetive. Será que tem câmera lá dentro? Não é que era pra ligar pra ela mesmo? Ele ligou. Ainda vi que ligou sozinho. Opa, alguém está me vendo? Ah, já achei o primeiro alvo ali. O perfilamento no celular pegou ele. O detector ele. Vou ver o outro ali. Ah, tem uma câmera ali. Vou abaixar dois alvos. Achei os dois. Vamos do outro lado. Os inimigos são pra derrubar. Não é pra matar. Então tem que ir com calma. O último lá não pegou. Ah, não deu. Ele entrou ali. Tem câmera pra cá? Tem. Eu vi ele entrando aqui. É bom deixar todos marcados porque fica mais fácil depois. Ah, mais um aqui. Aquele. Bom, acho que todos estão marcados agora. Agora... Quero ver como que eu vou derrubar. Vou ter que começar distraindo eles. Eles estão muito perto. Tem distração ali. Ele também dá pra distrair. Eu não consigo passar pra cá. Eu não consigo passar pra cá. Vamos ver o alvo. Tem que ser derrubado. Ele não pode ser morto. Ah, está um formigueiro ali pra entrar. Tá bem complicado entrar ali. Vamos ver. Nossa. Quanto inimigo junto com o mundo. Vai dar trabalho isso. Vamos ver. Quem fez isso? Quem fez isso? É isso aqui pra cá? Eu consigo desistrar ele por ali. Mas não tem mais a opção de extrair ele ali Como que eu vou fazer isso cara? É, vou deixar outra pessoa resolver isso Vou ter que explodir aquele cara Achei que eles fossem descer pra lá Rapaz, essa tela vai dar trabalho Se fosse pelo menos pra matar os alvos Era tranquilo, tava matar e sair correndo Tem que golpear só É, vai ser embaçado Tem que fazer aquele... Esse cara aqui descer pra me copiar e esse Ele vai ficar marcado nele e copiar Ah, estão pra lá agora os dois? Acho que ali tá mais fácil Trocou a posição dos alvos Acho que ficou melhor ele ali em cima Do que colar ali os dois juntos Ele tava complicado pegar os dois ali Tinha que ter jogado mais extração pra ele, sei lá Tinha que ter jogado mais extração pra ele, sei lá Tinha que ter jogado mais extração pra ele, sei lá Tinha extração aqui Capitação Aqui é uma isca Acho que ela vai jogar essa isca Acho que de todo jeito tem que derrubar aqueles lá em cima primeiro Porque eles vão me ver sumir aqui Joguei Ele nem sequer olhou Ele nem sequer olhou Vou jogar aqui Eles não olham pra isca, não? O que foi aquilo? O que foi aquilo? Ei! Ih, merda de jeito Essas iscas não funcionam Essas iscas não funcionam O que foi aquilo? Mara que os alvos estejam pra cá de novo Um tá aqui, mas o outro Uns... Ais... E aí... Eu to com aquele lugar Ô, ai... É aí... Nossa, é inscrito Caralho! Caralho! Vai, pegue! Cuidado! Cuidado! Quer saber de como foi? Não se fuder todos vocês! Nossa! Ei! Nossa, me viu aqui! Vamos trazer mais homens pra cá! Certo! Lá vamos nós! Hahaha! Olha como ele correu! Ah, que covarde! Filho da pu... Hum! Menos um! Isso vai acabar agora! Você é um homem morto, ouviu? Faz a vida! Você é um homem morto, ouviu? Eu ou você? Tô tirando em mim! Tô tirando em mim! Porra! Ei, jogue essa granada nele! Estamos sendo baleados aqui! Alguém exploda esse filho da puta! Hora de matar o filho da puta! Hora de matar o filho da puta! Por quanto tempo vamos ter que fazer isso? Fomos atingidos aqui! Tava pra explodir ele, mas ele ia estourar o alvo junto! Já cansei disso! Que filho da puta! O que é isso? Ah! Merda! Desgraça! Fica embora do alcance dele! Ah! Não joga a granada não! Eu te vi... Já era! Você não tem nenhuma chance! Tenho ele na mira! Falta um! Caralho! Continua tirando! Tinha razão, gente! Ali! Eu sei que você tá aqui! Eu vou sentir tudo o mesmo a pensar calça! Eu vou te matar, seu merda! Eu sei que você tá aqui! Eu senti no verão mesmo a pensar calça! Xbox ativo! Eu pensei que você tá aqui! Eu pensei que você tá aqui! Eu pensei que você tá aqui! Eu pego ele! Mache todos os inimigos ao sair da área, ou é o outro alvo? É, eu saio da área, mas era dois alvos. É isso mesmo? Sinal fraco, mache todos os inimigos ao sair da área. Pra mim era dois. Tinha que copiar os dois. Acho que um só já... Tem que sair daqui! Guarda a arma! Nossa! Puta merda! O carro aqui já era. Andar! Eu achei que ia ser mais difícil, mas às vezes achei que ia ser complicado pegar os dois, mas era só um. Já era. Missão concluída. Ah, foi de boa. Sheila! Ela tá no papo. Não perdeu o jeito, homem misterioso. Mandei seu pagamento. Como eu disse, há muito a ser feito se quiser. Eu aviso a você. A habilidade que deu dois pontos. Ah, vou colocar esse aqui pra caixa de... Straps. Isso aí é uma caixa de perseguição. Tem vinte missão no ato um? Ah, então vai ser demorada essa delicinha. Tem uma denúncia de que o Chicago South Club está prestes a agir. Tá até a localização do South Club. Tem algo que possa fazer? Suponho que haja muito que possa fazer, mas achei que esses caras eram peixes pequenos. Ela tá pertinho. Senhor Lucky, o que está te deixando nervosa? Neil Quinn. Ele é um cachorro louco em comparação ao pai dele. Desde que assumiu, a contagem de mortos tem aumentado. Salve. Como é que é? Salve. Saudação de presídio. Você tem que pegar o cara mais forte e esculachar ele. Mostrar pros outros que você que manda. É o que o rapaz do Lucky tá fazendo. Quer que eu bata de volta, que eu faça ficar mal na fita. Posso fazer isso? Eu sei que consegue. E aquele ali? O vermelho? Analise o alvo para hackear sem matar. Então tem que hackear um alvo sem matar ele. Câmera. Quem será a vítima aqui? Explodir. Essa de hackear o alvo não precisa nem entrar em combate nem nada para hackear pela câmera. O difícil é achar o alvo. Se não achar, vou ter que entrar aqui dentro. Achei que fosse esse que ele tá em vermelho. Mas não é ele não. Deixa eu ligar essa câmera perto dele. Eu vou ter que entrar aí dentro. Eu vou ter que entrar aí dentro. Eu vou ter que entrar em fica. Já que tem alguém em cima. Ah. Tem uma câmera. Deixa eu dar uma olhada antes de subir. Não tem ninguém aqui não Aqui já está do lado de fora Vamos subir aqui, ver se eu acho alguma coisa Tem que estar lá naquele meio assim, mais ou menos Se eu mexer nessa patapa, eu vou achar muita atenção Então vamos... Vamos lá Stealth Explodir Poder ter que derrubar uns caras Pra poder passar até lá Só que tinha essa de costas Tinha esse no silenciador também Tem alguma coisa pra chamar a atenção dele? Não Tem nada aqui Por que essa distração aqui não funciona? Espera aí Não tem nada aqui Por que essa distração aqui não funciona? Não tem nada aqui Ouça que ele... Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não serve pra nada essa isca, cara. Vai pelo menos pra ali. Fodeu. Será que eu consigo derrubar esse aqui sem que ele veja? Acho difícil. Vou ter que trazer ele pra cá. O quê? Tá vindo ali. Vou tentar derrubar ele. Será que eu sou um... Aliás, sim. Droga. Vou tentar derrubar ele. Em posse. É isso. 好好ि firing . Agora está aqui. Eu vou te matar. Precisamos de mais homens! Esconda fora pra minha mulher! Fora pra minha mulher que eu comi a irmã dela! Aadição fracassada, você não devia matar ninguém. Ah é, hackear sem matar ninguém. Se essas iscas funcionassem, era de boa entrar aqui. Vou entrar, deixa eu ver. Se tem alguma coisa aqui dentro... Não tem nada, nem sobe lá em cima. Não tem nada. 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 Achei. Os dados importantes. Conte os computadores do alvo. Os 3 computadores do alvo. Acho que é só hackear o carro. Não tem nada. Não tem nada. Ah tá. Os computadores aqui ó. Um aqui. E o outro aqui. Mas não dá pra iniciar o download pela câmera. Não tem nada. Tentar uma câmera mais próxima pra ver. Também não dá. A outra tá pra cá. Eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá. Não tem como fazer o download pela câmera. Não, eu não posso matar mas eu posso derrubar ele. Tem essa opção. Nossa, tem inimigo pra burro cara. Vou pegar esse aqui primeiro. Será que alguém veio me ver aqui? Acho que não. É, não matei. Agora. Vou ver aqui. Tem que tomar cuidado que deve ter algum em cima aqui. Se eu não me engano. Parece que não, mas... Poxa. Ah. Aí quando tem dois juntinhos assim, cara... É embaçado. Sem poder matar ainda. O que dá para de uma vez? Não. Tá aqui, man. Mais homens, agora! Já chamou o reforço. Agora mesmo. Pra onde você pensa que está indo? É, é melhor dar no pé mesmo, seu filho da puta. Se esconder não vai te ajudar. Filho da puta. Eu vou matar o que vai acabar agora. Eu vou pegar ele. Acho que... E aí, já engoliu uma barra, viu? Eu sei que você está aqui. Posso ter tido sempre um pouco do outro. Não pode. Se esconder não, já era. Não pode, se não está aguentando depois. Agora é a sua chance. Você não tem como fugir. Solte a arma. Ninguém sabe o que vai acabar. Mas que filho da puta imbecil você é? Você está com medo? Ah, não. Eu vou pegar a arma dele. 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 Tem que analisar de novo. E aí... consegui pegar desse lado. Tem que pegar desse lado. O cara de novo. Será que é esse? Acho que ele tava mais ou menos aí assim. Só que tá longe ali. Ali. É esse. Peguei. Vai ter que achar os três computadores, né? Já da hora eu achei dois. Tem um computador ali. Esse aqui. E o outro. É só cheirar. Esse aqui foi facinho. Eu matou esse primeiro. Deixa ele bem profundo ali pro corpo dele não ficar à vista. Já que ele não esconde o corpo também. Ah, tem dois computadores marcados. Porque o lamenta do celular pega. Aqui dizem a mané que me viu aquela hora. O que que eu faço aqui? Ah, aquele ali. Ah, já dá pra... Já tava copiando os dados ali. Dava pra pegar um dos dois ali, mas se ficar muito distante do computador, ele não faz o download. Quando é que esperar terminar. Assim era na campanha, né? Provavelmente que também é. Aqui é o que eu pego. Aqui não tem perigo de ninguém me ver, né? Ah, que merda, devia ter deixado eles ir pra lá. Traga mais homens, vamos acabar logo com isso. Ele achou que eu tava lá em baixo, ele tá fazendo o zoolog, e o outro contador tá ali. Não vou sair, vá para o ponto de agosto dele. Você não vai fugir. Te peguei. Quase morrendo. Desconectou. Tá muito longe. Você não vai fugir assim tão fácil. Tem que ficar perto do computador. Olha como ele correu! Ah, que covarde! O bom é que ele não zero o download. Ele tá 18% ali. Se ele gostar mais perto, ele vai continuar. E a gente parou. Será que eu consigo? Eu tenho que extrair a atenção deles para lá. Pelo lado! Segurem ele. Pelo lado! Seguirem ele! Não tem nada! Vou continuar. Ei, seu querido! Acertei o seu! Ei, filho da puta! Tá aí, vocês estão vendo? Acordem! Não morreu, mas é um instante. Tá com medo? E lá vamos nós. Bom, dessa vez eu vou tentar não ser visto por aqueles dois. Os mesmos que me viram aquela vez. Da primeira vez. Vou pegar essa câmera aqui. Esse aqui é de burro. Vou derrubar ele. O hack é aquele ali. Cadê a câmera? Cadê? Tá lá. É esse. O hack é esse. Marca esses. Marca esses. E as câmeras? Mais um aqui. Mais um aqui. Ah, tem uma câmera aqui embaixo. Ok. Ok. Vou marcar logo tudo. Bom, acho que dá pra ir agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar o download aqui. Tentar ir pro outro lado, sei lá. Porque esses dois aqui tá zicado pra passar eles. Não, não. Dá pra derrubar. Deixa eu terminar aqui. É melhor eu sair daqui Costa Quase De cima quase me viu Eu consegui ir pra lá Não, vou pegar ele não Não chama atenção A outra máquina também ali Passa de baixo Que é bom derrubar só os Os mercenários necessários Tá quase Tá complicado esse Deixa eu deixar esse por último Vou pegar aquele ali Aí Por trás aqui Tá bem aqui Tá bem aqui o Deloitte Só que aquele cara não sai dali O que é o problema? Deixa eu mexer naquela plataforma O que está acontecendo? Agora eu consigo pegar aquele Que barulho foi esse? Aí ele não vai pra lá Ele não olha pra lá Não vai pra lá Tem que sair daqui Se ele virar ele vai me ver É, ele vê Não tem como Ficou embaçado aqui Ai Tem que sair daqui Por quê? Aquele negócio de isca Mano, vai Vai olhar pra plataforma Vai Vai Tem que montar a plataforma Ah Escaca de novo Escaca de novo Ficou embaçado aqui Ficou embaçado aqui Escaca de novo Eu vou tentar acertá-lo Eu te cubro Vamos ver se você vai me aguentar Estão tudo olhando pra lá Ah, esse já era Aquele que estava mais difícil É lá em cima ainda Estão focado pra lá Não pode deixar ninguém me ver Alguém me viu Falaram o alvo avistado Mas ninguém me viu não É, agora vai dar pra terminar a missão Eu acho que depois que acabasse aqui Tem que fugir da área Se for isso, terminou É só pular um O agrado Ah não O agrado ali é a área Enfarpada Aí eu dou um jeito de sair Mais todos os inimigos Saem da área Eu prefiro sair da área, né Se eu me subir pela plataforma ali Será que dá pra pular por aqui? É, agora ele não pula Droga Não sei se está na área restrita E não tem como sair por aqui não Liberdade Aqui já está a rua O barco está mal longe Vou pegar aquele barco Ah, tem um carro ali Melhor é o carro Mas aqui é o fim da linha O ponto de matar os inimigos Você acaba ganhando mais XP E você consegue aumentar, né A... A escala menor Os pontos de... Os pontos de habilidade E... Já era Completo Selo de ouro Mandou um salve, hein É... Gosto dos clássicos Você está fazendo Neil Queen ficar mal Continue assim E os capangas vão começar a perder a fé nele Você quer que ele desapareça Não posso tocá-lo Mas posso fazer com que o seu grupo o questione Quem sabe até acabem com ele por mim Você dá medo, moça Lembre-se disso Cadê as conquistas da DLC? Marca organizada Complete 20 missões Tá completando Quantos por cento? 10% concluído Mas só tem uma da DLC? Tem mais aí Campanha e aqui é o solo, né Varedura Contratos Deixa eu ver quanto tempo já passou Uma hora e quarenta Vou fazer mais uma missão ainda Vou fechar o vídeo com duas horas Olha, é bom tocando O que é isso? 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 Viagem rápida Tá longe pra caralho Vou fazer uma viagem rápida Viagem rápida é indisponível em missão Vai dar tempo não, deixa eu ver quanto tempo tá aqui 1h48, 2h eu tenho que encerrar o vídeo Ah, não marquei O músico eletrônico Default está em alta nas redes sociais Depois que uma filmagem do show Bizarro no mês passado apareceu online O DJ com cara de rato abandonou sua apresentação pela metade Depois de um confronto com o suposto vigilante Aidan Pearce Fãs ficaram imaginando se o encontro inteiro foi programado Ou se Default simplesmente estava no lugar errado na hora errada Seja qual for o caso, as vendas do mais novo disco do Default subiram Só na América alguém pode ser completamente anônimo E uma figura pública Eu imagino que ele está escondendo por trás daquela máscara O Chicago South Club só recentemente enterrou seu patriarca criminoso, Dermot Quinn Mas seu filho, Neil Quinn Foi questionado pelo DPC essa semana pelo seu suspeito envolvimento Em uma série de explosões por Mad Mile Fomos informados de que embora nenhuma acusação tenha sido feita A polícia irá continuar a pressionar o club Para prevenir outro Lucky O jeito que Aidan o descreveu, acho que nunca mais haverá outro Lucky Mesmo assim, há uma fonte infinita de cuzões prontos para calçarem seus velhos sapatos O que é isso? Tira a roça É o que eu faço para você? A espécie já está vindo no seu barco. É o que a espécie já está vindo no seu perigo. Falei como um assado em sua alma, fora da sua vida. Olha aí, estreito. Onde entra? Opa! Droga! Não estão dando mole com a segurança. Preciso olhar as câmeras. Essa aqui não adianta muito. Tem que ser de lá. Calma aqui. Pega lá. E aí. Pega lá. 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 ysica. Eu não faço a menor ideia por onde sobe, mas provavelmente deve ser por aqui, essa ponte deve ser nesse outro prédio, deve ter uma boa entrada nele. Esse aqui tem menos inimigos também. Porra, meu equipamento vai explodir! Ele tá fugindo! O alvo está fugindo! Posso fazer isso o dia todo, garoto! Avançando! O alvo está fugindo! Ah, então, deve ser por aqui. Estação, não é não? Nossa, é que água estranha na cabeça dele. Ubisoft, Ubisoft... Detenham! Preciso entrar e sair. Antes que percebam que mudei meu modus operandi. Bom, galera, vou fechar o vídeo aqui. Quem assistiu aí, um salve aí, muito obrigado. Ih, demorou, é nóis aí. Falou aí pra vocês.